Você acredita em milagres que só acontecem distantes? Hoje vamos conhecer milagres eucarísticos que aconteceram na América Latina. No México, no dia 21 de outubro de 2006, uma substância avermelhada começou a escorrer numa hostia consagrada durante a Santa Miss. Após as investigações científicas, descobriram que a substância avermelhada correspondia a sangue com hemoglobina e DNA de humano. Esse sangue provinha de dentro da hostia, era um sangue tipo AB, semelhante ao sangue do milagre de Lanciano. E na Venezuela, no dia 8 de dezembro de 1991, um padre estava celebrando a missa e durante a consagração viu que a hostia sangrava. Uma curiosidade sobre esse milagre é que uma jovem norte-americana filmava esse momento e a hostia pulsava como um coração. Se você quiser ver mais milagres eucarísticos, comenta aqui. Espero que tenha gostado. Salve Maria!